Um tapa na gostosa Yes baby Thank you Olá galera, tudo bem com vocês? Oh my god baby Eu espero que sim Galera, hoje estou aqui Para falar do Podercast Falha na Matrix Sim Já estamos com o estúdio improvisado No momento vamos começar O Podercast Com o estúdio improvisado Daqui a duas semanas A gente vai começar Quando estiver com o estúdio Pronto, o maior O estúdio maior pronto A gente vai transferir a galera toda para lá Mas eu vim aqui hoje Pedir para vocês Se inscrever no canal Ativar o sininho E dar aquele like Precisamos começar E começar muito bem O estúdio maior vai ter Um palco para banda de rock E você também vai ser o nosso convidado Vai poder assistir Pessoalmente Aquela banda de rock Yeah Imagine só Lá no Podercast Ao vivo Você E aquela banda de rock O Marco Gives E o senhor Anderson Claro, você vai ser o nosso convidado Eu vim aqui pedir para você Ativar o sininho Clicar No link Está aqui na descrição Ativar o sininho E dar aquele like E seguir a gente Para o Podercast Começar O mais rápido possível E claro Da melhor qualidade Yes, baby Thank you Eu conto com você E um tapa na gostosa Thank you, baby Amém Amém Amém